E a lei Maria da Penha aumentou o tempo máximo de detenção do agressor de um para três anos. E o Conselho Nacional de Justiça deverá aprovar um manual de estruturação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para acelerar o julgamento dessas ações e uniformizar o atendimento nas varas no país. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul o juiz Rui Celso Florenci. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Samara. Como esse manual, que mudanças deverão ocorrer em todo o Estado a partir desse manual? Na verdade, esse manual é um manual nacional, que a intenção é padronização, uniformização, para acelerar, como você disse, os procedimentos das varas da Maria da Penha. Para que não haja, na verdade, uma lei nova, não haja distorções ou diferenças de um Estado para o outro, de uma comarca para a outra, de uma vara para a outra. Essa é a intenção. Como ocorrem normalmente essas diferenças de uma vara para a outra e como deve ser, então, essa uniformização? A lei Maria da Penha, na verdade, é uma lei diferenciada. É uma lei mista. Ela une parte criminal com a parte cível. Isso é uma novidade no Brasil. Então, nós estamos tendo dificuldades, tanto do juiz, como dos advogados, como dos promotores, em fazer essas adaptações. Na verdade, esse manual une o processo civil, o processo penal e dá um caminho, mais ou menos, parecido para todos. Porque as dificuldades estão exatamente nessas adaptações de duas leis diferentes, numa só. E como é que o senhor avalia a situação hoje, em linhas gerais, no Estado? Olha, o Mato Grosso do Sul está muito bem com relação à Maria da Penha. Nós temos tido aqui um apoio muito grande, inclusive, do próprio Estado, da coordenadoria da mulher, aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos procurado divulgar a lei Maria da Penha. Nós somos os primeiros do Estado do país a criar, na capital, um juizado da Maria da Penha, uma vara específica da lei Maria da Penha. Então, na verdade, nós temos, no modo geral, a aplicação da lei Maria da Penha está indo muito bem. Agora, nós vimos aí na reportagem que Corumbá, por exemplo, lidera o número de denúncias em Mato Grosso do Sul. Esse tipo de estatística, até que ponto pode ajudar até no avanço da aplicação da lei? Eu acho que a própria reportagem acabou respondendo. O que está acontecendo em Corumbá? Nós temos uma divulgação maior, as pessoas têm um acesso maior à justiça, através das delegacias, através da rede de apoio à mulher, e acaba aumentando, então, o número de pessoas que vão para a justiça, que chegam até a justiça. Não vamos dizer que Corumbá tenha maior número de violência, não. Pode ser até que tenha menos. Na verdade, eles têm um acesso maior e uma conscientização maior para esse trabalho que a comunidade e o juiz local têm feito. Mas falando, então, num contraponto a isso, eu tenho um dado aqui, que, por exemplo, em Maracajú não existe nenhum processo em andamento, de acordo com as estatísticas do TJ. É, realmente não tem mesmo, né? Está aí, a estatística é verdadeira, né? A estatística não erra. O que nós não temos, na verdade, é que não acredito que Maracajú não tenha violência contra a mulher. As pessoas não estariam denunciando, talvez? As pessoas não estariam denunciando por falta de conscientização, ou as pessoas não estariam tendo acesso a isso, né? Essa providência, inclusive, até essa reportagem vai provocar, talvez, uma discussão sobre esse tema. Algumas cidades, realmente, nós notamos que não tem nenhum tipo de procedimento, ou quase nenhum. Inicialmente, da semana passada para cá, se não me engano, começou uma certa polêmica nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça sugere, por exemplo, a ministra Helena Calmon sugere que, se a mulher retira a denúncia contra o agressor, esse processo tem que ser arquivado. No entanto, alguns magistrados entendem que isso não deva ser assim, que esse processo deva continuar. Como é que está esse entendimento? É, realmente é uma polêmica muito grande, que está acontecendo em toda a Justiça Nacional, mas a tendência, né, ou seja, os fins específicos para que a lei da Maria da Penha foi criada, é para que a mulher não tenha esse poder de retirar. Não porque não tira a sua liberdade, mas é que a mulher ameaçada, normalmente, ela vai retirar. É um, historicamente, isso sempre que aconteceu. Se for partir para esse lado, acompanhando o entendimento da ministra, né, eu tenho, corre o risco dessa lei, realmente, se tornar inocua. Particularmente, qual é a opinião do senhor? O senhor acha que deve continuar, então, o processo? O processo deve continuar, sim, porque o agressor, inclusive, pode ser dissolvido, afinal, apenas, embora seja alta, é uma pena que vai ser transformada em restritivo de direito, ele não vai ficar preso, na verdade, né, com esse medo, esse temor que o próprio marido coloca na mulher, ó, você vai ficar preso, você vai perder, né, o ganha-pão, tudo isso, na verdade, é um temor mentiroso, né, usado a fim de, realmente, ele conseguir, mais uma vez, colocar a mulher sobre a sua alérgica, a sua opressão, né, sobre a sua ameaça. Doutor Rui Celso Florencio, juiz auxiliar da Corredidoria Geral de Justiça do Estado, muito obrigada pelas informações do senhor aqui, bom dia. Eu te agradeço.